Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então, o dia hoje, estamos numa fase ainda à meia, não é? Como sabem, não é? Começou muito de manhã na comissão e depois a seguir uma outra reunião com os deputados do Parlamento Europeu e agora temos aqui a audição da Autoridade da Concorrência. Esta audição, como sabem, nos termos regimentais, no termos de legislação é obrigatória, anual, a apresentação de plano de atividades. Estava a transmitir aqui à Sra. Marília Matos Rosa que nós não tínhamos na comissão recebido o plano de atividades e, portanto, pelo que vejo, mas poderá depois de seguida falar sobre isso, pelo que vejo terá uma apresentação, mas a verdade é que a comissão não recebeu ainda o plano de atividades e estava a fazer nota disso mesmo e, portanto, seria ótimo que tivéssemos previamente sempre esse plano de atividades na comissão para que os deputados tivessem acesso a essa informação para tornar mais fácil, digamos, a audição. Mas, antes disso, quero só agradecer o facto de estar cá connosco na Comissão da Economia da Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, acompanha a Doutora Maria João Molícias, também vocal da Administração, o Doutor Miguel Moura e Silva e a Ana Sofia Rodrigues, Economista-Chefe e Diretora de Avento de Estudos e Acompanhamento de Mercados. É assim, penso que está correto. E, portanto, esta audição vai decorrer nos termos habituais nesta Comissão da Economia, portanto, haverá aqui uma fase inicial de intervenção da Sra. Marília Matos Rosa, como Presidente da Deada da Concorrência. Durei 10 minutos para apresentar, então, o que a entender por bem, no plano de atividades para 2022 e, de seguida, haverá um período inicial, uma primeira ronda inicial, em que haverá um conjunto de perguntas de cada grupo parlamentar, digamos, únicas perguntas, 7 minutos do PSD, 7 minutos do Partido Socialista, 6 minutos do Chega, enfim, por aí fora, e haverá uma resposta a cada grupo parlamentar. E depois haverá uma segunda ronda, depois também nesta altura será em conjunto, mas depois veremos como é que isto poderá, como é que se fará. De imediato, dar-lhe-lhe-á então a palavra. Tem 10 minutos para a sua apresentação inicial. Sra. Doutora, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão da Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Srs. Deputados, é com muito gosto que vimos sempre perante esta Comissão apresentar a atividade recente da Autoridade da Concorrência. Como sabem, a Autoridade tem como missão defender e promover a concorrência em Portugal em todos os setores da atividade. Esta defesa e promoção da concorrência traz benefícios para os consumidores e para as empresas que competem pelo mérito e também para os contribuintes e os trabalhadores. O tempo atual está a ser marcado não só pela recuperação pós-pandémica, mas também por outros acontecimentos globais com impacto em vários países, desde logo a disrupção das cadeias de abastecimento e a inflação, e gostaria de falar um bocadinho sobre isso nestes minutos iniciais. São circunstâncias que exigem a todos e também à Autoridade da Concorrência uma responsabilidade redobrada para agir e agir bem. E no nosso caso, essa ação é proteger a economia e por essa via também os cidadãos. Por isso, a Autoridade mantém o foco na investigação, combatendo práticas lesivas da concorrência e, além disso, procura sempre que pode contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente concorrencial em vários setores da atividade económica, fazendo-o através de pareceres e recomendações. Esta é uma atividade que tem igual importância à investigação, porque proporciona mais oportunidades a todos, todos os que queiram criar empresas, que queiram expandir atividade, que queiram inovar, que queiram ou tenham que mudar de profissão para se adaptar às circunstâncias atuais. No fundo, este é um nosso contributo para que todos se possam sentir realizados neste país. Assim, para 2022, as prioridades da Autoridade da Concorrência incluem, de forma sintética, investigar práticas concorrenciais mais prejudiciais, incluindo nas atividades que se desenvolvem em ambiente digital, integrar mais concorrência nos esforços de recuperação económica, incluindo implementar uma contratação pública mais concorrencial e promover um mercado laboral concorrencial, isto é, com mais oportunidades. E em dois minutos gostava de realçar os seguintes aspectos sobre a atividade da Autoridade, nos últimos 18 meses, isto é, 2021, um ano que passou e até à data de hoje. Emitimos 16 decisões sancionatórias, 13 das quais em práticas restritivas da concorrência e outras 13 na área de controle de concentrações. Emitimos também 9 notas de eliticitude, ou notas de acusações, que são prévias a uma eventual decisão de acusação, ou decisão de sanção, e realizámos 8 ações de busca e apreensão. Aplicámos também, neste âmbito, cerca de 613 milhões de euros em coimas. Emitimos 88 decisões de controle de concentrações e 45 recomendações e pareceres que contribuem, como disse há pouco, para a eliminação de barreiras em setores como os mercados de trabalho, a saúde, as telecomunicações, a energia, os resíduos, transportes, profissões autorreguladas e setor financeiro, isto fazendo referência a estes últimos 18 meses. Gostaria também de retomar nesta audição algo que tem sido prioritário para a autoridade, que é o contributo da política de concorrência para a recuperação económica. E permitam-me apenas recuperar os 3 eixos principais em que a política de concorrência pode trazer um contributo para esta recuperação. Um deles é eliminar barreiras desnecessárias à entrada e à expansão de operadores. O segundo é assegurar procedimentos de contratação pública participados e mais eficientes. E o terceiro, assegurar a neutralidade concorrencial dos apoios financeiros. O contexto de recuperação económica, como disse, está agora marcado pelo fenómeno de inflação e este é um dos outros aspectos que eu queria referir brevemente. A aplicação da concorrência, ou a política da concorrência, não é naturalmente um instrumento de luta contra a inflação, mas a aplicação da lei da concorrência e a sua promoção são fundamentais para dissuadir condutas que de outra forma podem agravar a inflação e também podem introduzir disciplina competitiva entre as empresas em benefício dos consumidores. Se estes eixos já eram importantes no contexto anterior, neste contexto de inflação ainda mais. A política de concorrência introduz uma disciplina competitiva entre empresas em benefício dos cidadãos e do seu poder de compra, mas também em benefício, como disse, dos contribuintes, consumidores e trabalhadores. E para terminar, apenas uma breve nota sobre estas três categorias. A primeira, enquanto contribuintes, a política de concorrência promove a eficiência nos contratos públicos e combate o conluio nestes procedimentos de contratação pública, evitando assim o desperdício de dinheiro público. Por este motivo, a autoridade tem mantido uma ação constante nesta área de contratação pública. Refiro-me, por exemplo, às decisões sancionatórias mais recentes, como, por exemplo, as de sanção de um cartel na área de saúde nas negociações com a ADSE e também na área de segurança e vigilância, mas anteriormente também na manutenção ferroviária. Temos também realizado ações de sensibilização que somam já quase 60 sessões, com mais de 3.300 profissionais na área de contratação pública, em áreas muito diversas. E gostaria de referir aqui o diálogo regular que tem sido mantido com o Tribunal de Contas, com a Inspeção Geral de Finanças, com o ESPAP e com o INPIC. No outro vertente, enquanto consumidores, é também de referir que a política de concorrência permite às pessoas e às empresas adquirirem bens e serviços com preços mais baixos, melhorando a qualidade, melhorando a variedade e, eventualmente, também a inovação. Enquanto trabalhadores, a política de concorrência contribui para um crescimento económico mais inclusivo, que não priva os profissionais... Permitam-me só, desculpa interromper. Eu pedi só aos senhores deputados para terem algum cuidado. Esta sala faz algum ruído, é verdade, não é uma sala tão simples como outras. O simples andar torna algo difícil ouvir. Portanto, pedi algum cuidado mais na... Desculpa a interrupção, mas senti aqui algum ruído estive na sala. Obrigado. Acho que vou continuar. Terminando com os trabalhadores, a política de concorrência contribui para um crescimento económico inclusivo, que não priva os profissionais de mais oportunidades de mudança de emprego ou de carreira, se assim o pretenderem. E realçando esta interligação entre política de concorrência e o mercado de trabalho. Esta é uma área que também a lei da concorrência se aplica. Por isso, em setembro de 2021, a Autoridade da Concorrência emitiu um relatório e um guia de boas práticas, destinados precisamente a promover a política de concorrência nos mercados de trabalho. E temos vindo também, nesta área, de modo semelhante ao do combate ao conluir na contratação pública, a desenvolver ações de sensibilização sobre este tema. Junto de empresas, junto de associações de empresas, junto de entidades relevantes para prevenir e promover a detecção destas infrações. Como é que isto se passa na prática? O mais comum é quando as empresas combinam entre si não contratar ou efetuar propostas espontâneas aos trabalhadores de outras. Isto é o mais comum. Outro exemplo, quando as empresas combinam entre si a fixação de salários ou de outras formas de remuneração dos trabalhadores. Estes acordos restringem a mobilidade dos trabalhadores e podem prejudicar a concorrência em várias dimensões, como a limitação artificial de mão de obra disponível ou a redução da qualidade e inovação. E neste momento em que os vários trabalhadores procuram novas oportunidades de emprego ou decidem mudar de carreira, numa altura em que a economia também precisa desta mobilidade para fazer face a diferentes estrangulamentos, a diferentes dificuldades de contratação, é importante garantir que as opções dos profissionais não estão limitadas por acordos restritivos da concorrência. E quando digo acordos, são acordos informais. Não são acordos formais, tipicamente. Em suma, a autoridade da concorrência encontra-se focada na sua missão de defesa e promoção da concorrência, de forma a contribuir para os desafios atuais, em benefício dos cidadãos, das empresas e de modo transversal a todos os setores da economia. E por isso, se calhar ficava por aqui, concreto, se calhar. Claro que sim. Sra. Toro, muito obrigado pela apresentação. Portanto, tal como falamos inicialmente, a minha intervenção inicial, se fosse possível então, de tão rápido quanto possível, fazer chegar à Comissão o Plano de Atividades para este ano, 2022, seria excelente. Apesar que já foi enviado aos Srs. Deputados a apresentação, que foi apresentada pela própria, foi enviada à Comissão. Compete agora ao Parlamentar do PSD a primeira conjunto de perguntas. O Sr. Doutor Márcia Passos tem 7 minutos e depois a Sra. Doura tem 7 minutos para responder. Por favor. O Sr. Doutor Márcia Passos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente a Sra. Presidente, a Sra. Margarida Matos Rosa e os demais membros da Autoridade da Concorrência. Obrigada pela disponibilidade, naturalmente, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, os nossos cumprimentos. E, Sra. Presidente, tenho aqui algumas questões para lhe colocar, questões de âmbitos diferentes, mas com preocupações também aulas diferentes. E começava pela primeira, que tem que ver com a transposição da diretiva. A transposição da diretiva e a apresentação da proposta de lei do Governo, que terminou hoje a votação na especialidade, e portanto que é uma proposta de lei que vem fortalecer a par daquilo que a diretiva também assim impunha, que vem fortalecer a Autoridade da Concorrência a vários níveis, nomeadamente ao nível da investigação e ao nível procedimental. E isto fortalece necessariamente o seu funcionamento interno. E, por isso, a nossa primeira questão aponta para o seguinte, era colocar, saber da parte da Autoridade da Concorrência, e uma vez que existirá este fortalecimento dos seus poderes, quais são as prioridades em termos de funcionamento, nomeadamente ao nível dos recursos humanos. É a primeira questão que lhe coloco. Por outro lado, quanto aos vários setores de atividade, vemos pelo relatório que a Autoridade da Concorrência centra o seu trabalho em duas grandes áreas, na defesa da concorrência e na promoção da concorrência. Quanto às ações tendentes à promoção da concorrência, verificamos pelo relatório que tivemos acesso, que no âmbito do digital e tecnologias de informação, ADC, salvo erro, não apresenta qualquer atividade entre 2020 e o final do primeiro semestre de 2021, que é um espaço temporal que está refletido neste relatório. E, de alguma forma, estranhamos este facto, até porque sabemos, daquilo que foi dito na audição do ano anterior, do ano passado, que existiria e que existe uma task force, creio que já desde 2019, no âmbito do digital. Ora, dado o alargamento expressivo que teve todo o ambiente digital, até fruto da pandemia e que a própria Autoridade da Concorrência também explana, de alguma forma surpreende-nos o facto de não se ter adotado qualquer medida no sentido da promoção da concorrência e perguntamos se é mesmo assim ou se tem alguma coisa de novo para nos dizer e que o relatório porventura não terá dito. Por outro lado, e em contraposição, existem outros setores onde as atividades de promoção são uma realidade, mas nas quais a investigação de práticas restritivas de concorrência é ou parece ser inexistente. E refiro-me, por exemplo, ao turismo, um setor que entendemos que é altamente importante para o desenvolvimento do país e no qual, acreditando nos dados que constam também do relatório, nenhuma investigação foi realizada. E pergunto-lhe, Sra. Presidente, porquê? Se é este um setor que está plenamente organizado e que não precisa, ou que não justifica qualquer intervenção da entidade reguladora. Por outro lado, e finalmente, e numa perspectiva completamente diferente, que é aquela que versa sobre a competência da autoridade da concorrência no âmbito contra-ordem nacional e na consequente aplicação de coimas, dado o valor avoltado que todos conhecemos das mesmas, pergunto se a autoridade da concorrência tem elementos sobre o impacto das coimas aplicadas na vida das empresas. Se existem estes elementos, se alguma vez foi feito este estudo, se, por exemplo, se a entidade reguladora sabe se fruto da aplicação de uma determinada coima, se a empresa foi ou não foi obrigada a apresentar-se à insolvência, se foi obrigada a contrair o empréstimo para o seu pagamento, se há qualquer impacto negativo nas empresas ao nível, por exemplo, da competitividade, da dificuldade do pagamento dos salários aos trabalhadores. Portanto, são aqui questões que gostaríamos de saber porque não está refletido e é uma questão que também nos preocupa e gostaríamos de saber se existe esse estudo ou se a autoridade da concorrência tem noção desse impacto e se alguma vez, ou se é prática, na aplicação e na decisão da aplicação do valor das coimas, se estes fatores que eu acabei de referir são fatores que entram como critério para essa decisão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Sra. Doutora Mariana Matos Rosa tem sete minutos para responder, faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Vou começar pela questão da diretiva. A diretiva é ser mais como, enfim, terá havido um voto, eu não sei o resultado do voto, nem o texto que terá, mas estamos ansiosos, obviamente, porque é uma diretiva importante, é uma diretiva que, como bem sabem, destina-se a aplicar de forma mais eficaz as regras de concorrência na União Europeia, garantindo a independência das autoridades, garantindo a suficiência dos meios e das competências destas autoridades. Para nós era, obviamente, importante garantir a ampliação dos meios de prova, o reforço da independência e autonomia da autoridade, e, portanto, eu espero que esta votação tenha contribuído para garantir tudo isto, que é o objetivo da diretiva, não é o objetivo apenas de uma transposição ou da nossa lei nacional. Mais não posso dizer-vos, não sei exatamente o que é que resultou do voto. Relativamente a recursos humanos, em princípio, haverá uma maior independência operacional da autoridade neste aspecto, se, de facto, tivesse sido votado aquilo que a diretiva prevê. Relativamente ao ambiente digital, a autoridade da concorrência, como se sabe, apenas refere os casos que não estão em segredo de justiça, portanto, por vezes, há momentos em que estamos em silêncio, não quer dizer que seja o caso aqui para o ambiente digital, mas há momentos em que não podemos falar dos casos até eles poderem ser conhecidos. O que lhe posso dizer é que foi feito um trabalho muito sério de preparação para a investigação em ambiente digital, foi feito um estudo já em 2019 sobre todo o tipo de práticas anticoncorrenciais em ambiente digital, a autoridade preparou-se para poder investigar bem esses casos em ambiente digital e está em condições de o fazer e já o faz. Se depois tudo isto acaba por nos trazer casos ou levar a acusações no âmbito digital, depende das situações que tivermos diante de nós e, obviamente, não deixaremos de o fazer aqui como fazemos em qualquer outro setor. fizemos também, já agora, um inquérito setorial neste âmbito e que é público e que pode trazer mais elementos a esta comissão. Relativamente ao turismo, não calhou ainda termos nenhuma sanção recente nesta área do turismo, como disse, é um setor bastante atomizado em termos de colusão, pode ser mais difícil a ver, pode ser mais difícil a acontecer do que em setores mais concentrados, com dois, três, quatro operadores, não quer dizer que não haja e não quer dizer que também, obviamente, não estaremos a investigar se for necessário. Temos, neste âmbito, tido recomendações, uma delas, por exemplo, estou-me a lembrar no âmbito das concessões feitas neste setor, concessões que, por vezes, nos parecem excessivamente longas face aos investimentos que são feitos nesta área e, como volto a dizer, estão mais importantes do que, por vezes, as investigações por práticas restritivas da concorrência, criar um ambiente em que há maior concorrência dentro de um setor também é importante e, portanto, estas, quer a legislação, quer as concessões e o modo como são feitas, é importante que elas contenham este elemento também de renovação e de adequação aos investimentos que são feitos para que possa haver uma competição pelo mercado também. Por fim, em termos do impacto das coimas, acho que é importante referir que a autoridade, houve as empresas no momento da investigação e do inquérito, se está permanentemente a ouvir as empresas que são visadas nas suas investigações. Antes da determinação da coima, recebe por parte das empresas vários elementos que as empresas entendem trazer e chamar a atenção da autoridade, podem ser também elementos relativos à situação financeira ou económica das empresas, quando as empresas entendem fazê-lo, não hesitam em fazê-lo e são elementos tidos em conta pela autoridade da concorrência na determinação da coima. Aliás, uma das possibilidades, se houver dificuldades de tesouraria, mas estas dificuldades têm que ser provadas, têm que ser demonstradas, não podem ser só ditas. Quando há dificuldades de tesouraria, a autoridade da concorrência pode aplicar uma coima que, por exemplo, paga em prestações, só para lhe dar um exemplo. Todos estes elementos de que falou são tidos em conta pela autoridade da concorrência. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente, a trata da concorrência. A voz agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Botelho, por favor, sete minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, a equipa da ADC que está também, os Srs. Deputados. Eu gostava de dar três enfoques. O primeiro é que nós estamos já em julho, o plano de atividades é para 2022, o documento chegou a tarde. Isto é agradecer a explanação sumária do plano de atividades para 2022. E a minha questão, a primeira, uma vez que estamos em julho, era logo se, em função deste tempo já decorrido, se podiam fazer uma avaliação semestral no contexto desta audição, uma vez que há um conjunto de trabalho e é público e notório que a autoridade da concorrência está a trabalhar. E se podiam ser mais esclarecedores sobre aquilo que foram os primeiros seis meses deste ano da autoridade da concorrência, nomeadamente na questão de defender a concorrência na economia portuguesa e promover a concorrência da economia portuguesa, são dois eixos estratégicos que têm nestas funções. Isto é se podíamos ser um pouco mais densificados naquilo que é o resultado semestral que já temos, uma vez que estamos a avaliar um plano de atividade, e esse plano de atividade já tem seis meses de execução. Um considerante que eu gostava de fazer é que é público e notório que a autoridade da concorrência tem um conjunto de meios e está a produzir um conjunto de decisões, um conjunto de sanções, que são públicas no contexto económico, e ainda bem que essa atividade está a decorrer. E também, já foi dito pela minha colega do PSD, que ainda esta manhã foi aprovado na especialidade aquilo que é, e que será obviamente votado amanhã, pensa amanhã ou depois, na quinta-feira em plenário, que é a transposição da diretiva, aliás também na sequência da audição que aqui estivemos. E acho que o resultado vai muito a contendo do cumprimento específico e total daquilo que são as determinações da diretiva e aquilo que é um reforço muito substancial dos poderes da autoridade da concorrência. Isto é, se a autoridade da concorrência já hoje tem estes trabalhos, eu gostava que também, como segunda questão, que nos transmitissem no contexto deste plano de atividades, qual a implicação que a transposição dessa diretiva terá no reforço o trabalho da autoridade da concorrência. Sabemos a questão dos meios de prova, sabemos as questões das buscas, sabemos a questão da empresa, sabemos toda a questão concorrencial, mas eu gostava de ouvir, e que se calhar gostávamos todos, para o plano de atividades do segundo semestre de 2022, e talvez já no inicial daquilo que será o plano de atividades, que esperamos que seja apresentado mais cedo no próximo ano, para 2023, qual será o impacto da aprovação, uma vez que os seus deputados vão decidir daqui a dias votando, qual seria o impacto, que reforço de meios, que competências é que vão adquirir, e o que é que isso implicará no reforço da vossa atividade nesta dupla vertente. Porque aqui o que os deputados, o poder legislativo, pretende, é que Portugal, como os outros países europeus desenvolvidos, tenha um clima concorrencial forte, precisamente como diz, para defender as empresas, mas acima de tudo para defender das práticas anticoncorrenciais, nos vários parâmetros de não concorrência, ou de concorrência, ou de dumping, ou de concorrência selvagem, digamos assim, o cidadão, o consumidor, possa ser absolutamente defendido. E essa ideia que nós temos é importante. E isso entrou-se numa pequena nota que eu gostava de vos dar. Nós temos toda a ideia que a concorrência funciona em Portugal e promove-se. A pergunta que faríamos à EDCS comprova este sentimento geral que a concorrência está a funcionar e que a Autoridade da Concorrência tem meios para o fazer. Temos a ideia que com a transposição da diretiva e a mais provável aprovação daqui a dias do diploma, estes poderes da Autoridade da Concorrência serão parametrizados no contexto europeu, porque é uma transposição da diretiva e todas as autoridades da concorrência ficarão com competências muito reforçadas nessa matéria para poder trabalhar e até para se poder comparar em termos europeus, porque o trabalho também é uma fase, o vosso ex quer potenciar o papel internacional também para, eventualmente, possíveis comparações e trabalhos interlegados ao nível europeu, porque Portugal tem fronteiras definidas há mais de 800 anos, há mais de 900 anos, mas não é uma ilha e, obviamente, nós temos de procurar sempre as boas práticas. Por isso, a pergunta é se considera que as leis da concorrência em Portugal funcionam e, já agora, se considera também se a Autoridade da Concorrência está a fazer por tudo para que essas leis funcionem mesmo, o que me parece uma evidência, mas evidência é falada, outra coisa é uma evidência confirmada e, para nós, essa confirmação é importante. Depois, gostava também de dar uma nota daquilo que nos parece importante. As Autoridades da Concorrência são independentes e a qualidade do seu trabalho resulta em função da sua independência do dia da estratégia da própria Autoridade da Concorrência. Uma coisa é a definição estratégica de orientação política. Outra coisa é o trabalho diversificado, massificado, do trabalho autónomo das Autoridades da Concorrência. Nós sabemos que, ultimamente, as Autoridades da Concorrência têm sido muito visíveis na aplicação de um conjunto de coimas muito substanciais em relação a investigações que teve e que fecharam e que terão seguramente e que nós, neste momento, não queremos saber, professoramente, serão públicas também os resultados. A pergunta que eu faço na sequência daquilo do que foi dito ali, a pergunta ali foi, no seguimento, se têm o impacto daquilo da medida dos milhões de euros que são anunciados com coimas, têm nas empresas e na sua conta. Nós sabemos, aqueles que são juristas, sabem que na determinação da medida da pena, têm que ser apuradas um conjunto de circunstâncias para... A minha pergunta é um pouco mais à frente. Essas medidas, o que nós gostámos de saber é se têm a notícia, se essa aplicação dessas coimas têm sido noticiadas, têm sido impugnadas. Ou não têm decidido se conseguem fazer o follow-up daquelas que, efetivamente, são pagas. Porque não basta aplicar coimas visíveis ou, grosso modo, avultadas e depois não ter o follow-up. E a pergunta concreta é se a autoridade da concorrência prossegue, isto é fim da sua atividade, de fazer a decisão administrativa de coimar, se prossegue a atividade e se consegue, um dia, fazer um relatório de resultados, discussão do seu resultado, com conclusões, resultados daquilo que é a vossa atividade na fase instrutória preliminar administrativa de coima. Eram essas três ou quatro perguntas que gostava que aprofundassem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. A palavra, então, à Sra. Doutora Maria Matos Rosa para responder, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Botelho. Eu vou começar apenas com pedir desculpas de não terem recebido o plano de atividades de 2022. Ele é elaborado em agosto do ano anterior, portanto ele já foi elaborado em agosto de 2021. É enviado ao Governo que, de acordo com o artigo 38 dos nossos estatutos, prevê... É justamente uma das disposições, peço desculpa já agora. Prevê que seja enviado, pois, a esta Assembleia pelo Membro do Governo que tem essa responsabilidade, sendo que agora foi alterada, pelo que eu percebo, ou era uma proposta... Nossa doutora, esta discussão não vamos a garantir, mas se me permite, o nosso entendimento de acordo com a legislação é que tem que ser enviada à Assembleia da República, portanto, à comissão competente e, portanto, podem enviar ao Governo, o Governo é outra... não concorre connosco, digamos assim, não é? Não concorre connosco. Essa questão foi agora clarificar definitivamente, agora com a alteração da lei, no sentido de ser enviado simultaneamente ao Governo e à Assembleia da República, portanto, para não haver questões para o futuro. Isto está resolvido. Obrigado, obrigado. Não havia aqui qualquer intenção, obviamente, de não vos enviar, pelo contrário, pelo contrário, temos... achamos muito mais fácil desta maneira fazer chegar em simultâneo a ambas as instâncias e ficou clarificado. Em todo o caso, já pedimos que fizessem chegar quanto antes o plano de atividades. Já estamos, de facto, em julho. Se calhar pedia... não tenho aqui o... ah, tenho. Mostrava, eles não estão separados, mas há um slide que mostra já, pelo menos, aqui os resultados em termos das principais decisões da autoridade da concorrência. Se vermos a última linha, aquilo que foi o principal da atividade de defesa da concorrência desde janeiro. Como vêem, temos várias fases da nossa atividade de investigação, quer novos processos com buscas em determinados setores. Devo dizer que temos tido vários casos ligados à saúde, ligados à pandemia também, portanto, estamos a falar de casos de colusão ligados ao setor da saúde no contexto da pandemia. Temos tido vários casos também de acordos de não contratação, e portanto, em linha com as nossas prioridades também definidas no final do ano passado. Temos tido decisões, que é uma fase posterior, notas de ilicitude, que é a fase intermédia, e mais à frente também gostaria só de mostrar, enfim, temos tido várias, este ano já penso que já são quase 30 decisões de concentração em diversos setores, como é habitual, normalmente são cerca de 50 a 60 por ano, não foge muito destes números, este ano também não é exceção, e aqui mostrar apenas alguns, porque tivemos que selecionar para pôr tudo no mesmo slide, alguns dos exemplos de recomendações e pareceres que temos emitido, também este ano, na última linha, em diferentes setores, entre a energia, o setor financeiro, as profissões liberais, etc. Em relação, mas é algo que está sempre em curso, nunca estamos parados, eu diria, a autoridade acho que é uma característica da autoridade e mais resultados haverá nos próximos meses. Em relação a esta diretiva, a diretiva visa harmonizar um conjunto de competências e meios em toda a União Europeia, sendo que há uns países que tinham autoridades de concorrência com mais meios, outros com menos meios, outros com mais independência, outros com menos independência, mas visa harmonizar e pôr todos ao mesmo, a um nível mínimo. E nesse sentido, a lei da concorrência já nos permite fazer muita coisa, a lei da concorrência em Portugal, obviamente que já tem 10 anos e há situações que já não estão contempladas, não estão claras na lei, que são muito litigadas depois em tribunal, nomeadamente a questão dos meios de prova. Hoje em dia, já passou-se das notas em caderno para o e-mail, do e-mail para uma série de suportes digitais, se nós não tivermos confirmação em tribunal ou na lei, previsto na lei, de maneira clara, que podemos usar, podemos investigar esses meios de suporte, é muito difícil fazer uma investigação que depois venha a ser confirmada em tribunal. Por vezes até podemos nem sequer ter autorização para fazer essa investigação por parte do Ministério Público, quando pedimos o mandato de busca, é muito importante que isto esteja claro na lei, porque senão podemos ser confrontados com muitas dificuldades que até aqui não estavam a surgir tanto, mas também têm a ver com a evolução dos meios de suporte, dos meios de prova. Não sei se está muito claro, mas esse é o ponto essencial. Depois, relativamente à questão das coimas, ao impacto das coimas, eu noto uma certa preocupação com a dimensão das coimas, mas tem a ver com a dimensão do volume de negócios das empresas. Nós temos coimas bastante pequenas, pequenas em volume, em valor absoluto, faça outras que são maiores, mas também têm a ver com o volume de negócios das empresas. Há critérios objetivos fixados para se aplicarem estas coimas e elas são aplicadas de mesma maneira a todas as empresas, de maneira coerente e consistente a todas as empresas. Relativamente ao recebimento, isto só para não vos deixar preocupados com a dimensão das coimas, elas têm a ver com a gravidade da infração à lei, preciso não esquecer que há uma infração à lei, tem a ver com a gravidade, tem a ver com a duração, tem a ver com a colaboração também das entidades. E depois há outro aspecto que é o recebimento. O recebimento está dependente de dois aspectos. Primeiro, se a empresa quiser confessar de imediato a sua prática, a sua infração, pode fazer essa confissão pagando de imediato a coima. Isso acontece, tipicamente acontece em situações mais raras do que as outras, porque compensa litigar. Quando são vários milhões é mais fácil tomar essa decisão. Quando os valores são mais pequenos, se calhar é melhor tomar essa decisão, pode ser mais racional para a empresa pagar de imediato e acabar ali o caso, partir para a frente de uma base mais positiva em termos do cumprimento da lei da concorrência. Relativamente às coimas não pagas, elas não são pagas de imediato se forem contestadas em tribunal, se forem para o tribunal, a empresa pode pagar-se o juiz assim de determinar uma caução junto do tribunal. O tribunal é que tem essa responsabilidade e se for depositado algum montante, ele é depositado junto do tribunal, não é junto da autoridade da concorrência, e essa caução fica junto do tribunal. Sendo que depois do trânsito em julgado é que efetivamente se terá que pagar ou não pagar a coima e a dimensão da coima é determinada depois pelas decisões do tribunal. Não sei se estou a responder à sua pergunta, não sei se era essa a questão. Relativamente, só para pensarmos também, também fazemos esse exercício se a autoridade da concorrência está ou não a ser eficaz nas suas decisões. Nós temos uma medida que calculamos internamente relativamente à taxa de sucesso da autoridade em tribunal, naqueles casos que são litigados. E nos últimos anos ela tem ficado entre os 85% e 90% em termos de substância. E, portanto, as práticas têm sido quase sempre confirmadas em tribunal, por vezes a dimensão, ou a coima é confirmada na íntegra, outras vezes não, e pode depender de vários aspectos tidos em conta pelo tribunal. Mas em termos das práticas estamos muito seguros relativamente àquilo que tem vindo a ser confirmado em tribunal. É uma medida da nossa eficiência também, eu acho que... Mas o que é importante nós termos, e esse exercício nós fazemos internamente, relativamente à... Também às vezes não é só à prática, mas à maneira como nós levamos a prática a tribunal, a maneira como nós expomos aquilo que foi a nossa decisão baseada na prática que constatámos. Penso, espero, se não foi bem a resposta que queria, depois peço o favor de me dizer. Há oportunidade para outras questões que forem colocadas, não é? A palavra agora ao partido chega. Sr. Deputado Fripo Mel, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os seus deputados, e à Sra. Doutora Margarida Matos Rosa, Presidente da ADC, e toda a equipa que a acompanha. Sra. Doutora, eu gostava de começar por aqui, precisamente, por onde estava a terminar a sua resposta, as multas, nas coimas, que bateram com a sua presidência valores recorde. Portanto, eu tenho aqui os dados desde 2010, coincidentes com a sua entrada em novembro de 2016, até ao momento, e registra-se que, na direção anterior à sua, o valor máximo tinham sido 20 milhões de euros em 2015, e no seu mandato temos anos com 300, 400, 440 milhões de euros cobrados. Portanto, há aqui uma diferença abrupta das coimas cobradas pela anterior direção e pela sua direção. E eu pergunto-lhe, claro e objetivamente, esta seria a primeira questão. Esta diferença deve-se a uma inércia completa da direção anterior, ou a um excesso de atuação por parte da atual direção. A segunda questão. Portanto, fechamos o mês de junho deste ano com coimas acima dos 430 milhões de euros. Um valor elevadíssimo. Naturalmente, e nós, o Grupo Parlamentar do Chega, não nos opomos, muito pelo contrário, a que haja uma concorrência salutária. Nós gostamos da atividade económica, mas queremos concorrência salutária. Mas para essa concorrência surtir efeito, temos que perceber duas coisas. Há concorrência no privado, mas o público, muitas vezes, também é concorrência a si mesmo privado. E a Soutora tem hospitais privados, desculpe a expressão, debaixo da sua mira, debaixo da sua linha de fogo, com 191 milhões de euros já autuados. Eu pergunto-lhe desta forma. Considera ou não que, neste momento, com as atuais medidas que estão em vigor, os hospitais públicos são ou não concorrência aos hospitais privados? Estão ou não debaixo do vosso escrutínio também? Porque, eu dou-lhe um caso muito recente, que se passou comigo, em que eu fui ao Hospital de Santa Maria e paguei por uma consulta, uma taxa moderadora de 40 euros. Mais me valia a tirada ao privado, que ficava 5 euros mais barato. Portanto, eu pergunto-lhe, há ou não, por parte da Autoridade da Concorrência, uma vontade em escrutinar também o público quando este faz concorrência ao privado? Depois, pergunto-lhe outra coisa. Queria que me confirmasse esta afirmação. Todas as coimas vão para os cofres do Estado. Portanto, interessa ao Estado haver estas coimas, naturalmente. Mas também sabemos nós que, desde 2004, apenas 2,7%, a Sra. Doutora disse, e muito bem. Aliás, com alguma imprecisão, porque disse que a taxa de sucesso andaria entre os 85% e os 90%, está nos 93%, ainda é mais. Em termos de 60 decisões judiciais, tem 50 favoráveis, 6 parcialmente favoráveis, o que são quase favoráveis, e apenas 4 desfavoráveis em termos de litígio judicial. Portanto, são 93% de taxa de sucesso. Mas essa taxa de sucesso não sai do papel, porque desde 2004, apenas 2,7% das coimas foram efetivamente cobradas. As empresas vão com recursos, e mais recursos, e chega-se ao fim de 18 anos dessas mesmas coimas, e apenas não chega sequer a 3% do que está efetivamente cobrado. quais são os mecanismos que tem para efetivamente cobrar, reaver, essas coimas que foram aplicadas. Para concluir, pergunto-lhe se, uma vez que o seu mandato, em princípio, termina em novembro, não será reconduzida no cargo, estará porventura a presidência da CMVM à sua espera? Obrigado, Sr. Deputado. Filipe Mel, Sra. Doutora Maria Matos Rosa, para responder às questões, nos termos em que entender. Muito obrigada. Sempre, obrigado. Sr. Deputado, Filipe Mel, muito obrigada pelas questões. Vou começar por dizer, relativamente às coimas recebidas, entre 2017 e 2022, à data de 15 de julho, só para termos aqui uma noção, elas foram recebidas 22,7 milhões de euros nestes últimos cinco anos. Mas não é assim tão inconsequente. Obviamente, o que foi aplicado é bastante mais, e como disse, por serem valores elevados, também é mais litigado. E temos que esperar o percurso normal na Justiça para ver essas coimas confirmadas ou não. Se forem confirmadas, serão pagas, com certeza. Mas foram 22,7 milhões de cobrados entre 2017, recebidos efetivamente, recebidos efetivamente, entre 2017 e 2022, até agora. E esse valor foi repartido entre 40% para a autoridade da concorrência e 60% para o Estado, sendo que agora, com a alteração prevista na diretiva, passará a reverter 100% para o Estado. Isto é bastante melhor assim, até porque havia uma total, e há uma total imprevisibilidade, quanto ao montante a receber e ao momento em que se recebe essa coima, e portanto é preferível. Nunca contamos com elas, no nosso orçamento, e portanto é preferível, até por uma questão de imparcialidade e de isenção na aplicação das coimas, é preferível não as recebermos de todos. Isto é um ponto relativamente às coimas. Depois, relativamente à questão do setor público e do setor privado, gostava só de dizer e deixá-lo tranquilo que a autoridade é absolutamente isenta e neutra em relação à natureza pública ou privada das empresas. Gostava que ficasse tranquilo relativamente a isso, simplesmente quando temos comportamentos que denotam uma infração à lei da concorrência, atuamos. E muitas das nossas recomendações são dirigidas a entidades públicas. Agora já não estou a falar da investigação, mas recomendações, recomendações para mudar a legislação, para aperfeiçoar a concorrência na nossa economia. São dirigidas ao... E por vezes não são muito populares, ou não são muito oportunas em termos políticos, mas não deixamos de o fazer. Portanto, absoluta isenção e neutralidade relativamente a esse aspecto. Relativamente ao foco na investigação, e se é excessivo, eu creio que a autoridade a reconhecer são noventa pessoas. Portanto, não são muitas. Se isto... E isso para dizer que recebemos cerca de... Nunca poderíamos fazer tudo aquilo que gostávamos de fazer com noventa pessoas, porque nós recebemos cerca de 500 denúncias por ano. Posso-lhe dizer que são muito mais os indícios que recebemos do que aqueles que conseguimos investigar, e portanto, se isto o que fazemos já é considerado mais... Então, deixe-me dizer que havia muito mais por investigar. Espero que não seja considerado mais, porque acho que cumprir com a lei da concorrência é benéfico para todos nós, como consumidores, portanto, como pessoas, como cidadãos. Mas pode haver opiniões diferentes, como é óbvio. E se calhar ficava por aqui. Não sei se... Penso que respondia quase tudo. Diga daí. Muito obrigado, Sr. Presidente, da autoridade da concorrência. A palavra à INSIDA Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Presidente da autoridade da concorrência. Eu vou tentar falar aqui de alguns setores em particular, porque me parece importante perceber a vossa posição em relação a esses setores. E o primeiro é na relação ao serviço postal, que éramos até para os receber aqui hoje, e que éramos por não receber. A vossa posição é conhecida sobre a questão do serviço postal universal. Aliás, fizeram alguns documentos nesse sentido. O que eu gostava de perceber é, no seguimento desses estudos que fizeram ali, entre 2010 e 2019, das recomendações, se tem acompanhado os mais recentes desenvolvimentos do mercado postal e se se revê nas alterações legislativas nesse setor, em particular a renovação do contrato do CTT por ajuste direto até 2028, bem como a recente alteração à lei postal, em que o Governo terá uma palavra a dizer quanto às condições comerciais que o CTT aplicarão no âmbito do serviço postal universal. Depois também tinha uma questão em relação às ordens profissionais. Eu sei a autoridade da concorrência tem tido um impacto positivo neste tipo de discussão. Eu gostaria de ter a vossa opinião sobre o número de ordens profissionais que nós temos em Portugal e o tipo de poderes que elas têm atualmente. Se consideram que os poderes são excessivos, nomeadamente no que toca à restrição no acesso a profissões. E aqui podemos falar das ordens que efetivamente têm mais impacto, como as ordens mais ligadas às questões da saúde e da justiça, mas também todas as outras ordens que foram sendo criadas para outro tipo de profissionais liberais. No que toca ao setor da energia, no passado dia 15 de junho, no mercado intradiário da Mibel, o preço da eletricidade foi fixado nos 1.200 euros por megawatt, hora durante 4 horas consecutivas. E foi notado que houve um agente que poderá ter tido um excesso de peso na determinação desse preço temporariamente, porque o volume de transações foi bastante baixo nesse dia e que já tinha sido detectado. Um caso semelhante, anterior em dezembro de 2000. Imagino que estejam a acompanhar este mercado, é um mercado importante, onde nessa altura o preço até chegou a bater os 5 mil euros por megawatt-hora. Se estão a acompanhar esse caso em particular, se há algum tipo de indicação, pelo que já viram, de algum tipo de conluio ou controle de mercado por algum agente, e que condições é que permitem que isso aconteça no mercado ibérico, que supostamente deveria ser mais aberto, com mais players a fazer o mesmo jogo. Finalmente, eu gostaria de voltar à questão das multas recorde, que eu confesso que fiquei um pouco impressionado, quando nos disse aqui que tinham sido cobrados cerca de 22,7 milhões de euros em multas desde 2017. Nós estamos a falar de uma pequeníssima porcentagem das multas que foram anunciadas, estamos a falar de 2%, talvez, 3%, nem sequer chegamos a isso, 2,7%. A questão que é importante colocar aqui, então, é perceber o que é que está a falhar. Se na altura da... se é a análise da autoridade da concorrência que não poderá estar a ser feita de forma excessiva, ou seja, as multas são excessivamente altas para aquilo que é a falta ou os crimes de concorrência das empresas, se é esse o problema, se nós temos um problema de justiça, que também é importante, ou seja, se as multas têm sido definidas de acordo com uma metodologia correta, se depois, quando chegam à justiça, existem incentivos ao litígio e até à litigação, que pode não ser de boa fé, e é importante sabermos isso, e nós, como legisladores, percebemos como é que poderemos alterar isso de forma a que a autoridade da concorrência possa fazer o seu trabalho, ou se existe um outro problema qualquer. Porque, para mim, olhando para a dimensão das multas e para todas as notícias que têm aparecido em relação a essas multas, e, de repente, isto dá basicamente em nada, isso tem um dano, quanto a mim, um dano de credibilidade na própria autoridade da concorrência, porque os anúncios são muitos, mas depois as cobranças são muito poucas, eu gostava de saber exatamente o que é que pode ser feito em relação a isso. E um último ponto, só mesmo para acabar, no mercado da distribuição dos combustíveis. é uma discussão recorrente que temos tido nos últimos meses. Cada vez, sempre que os combustíveis, que o preço dos combustíveis sobe, existe esta discussão. A autoridade da concorrência, até agora, não falou sobre essa questão. Gostaria de ter a sua opinião em relação à estrutura do mercado da distribuição dos combustíveis. Estamos a falar da parte da distribuição, não da refinação ou da exploração. se acha que existem ali indicadores de conluio neste momento ou de algum tipo de poder de mercado por parte de algum distribuidor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sra. Doutora Margarida Martins Rosa, faz a sua para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Vou começar, talvez, pela parte das coimas, porque parece-me que é mais fácil de responder, no sentido em que não acho de todo que seja um problema. Acho que é o percurso normal que os casos fazem na Justiça. E tem a primeira instância, a segunda instância. Estamos a falar de muitas destas coimas que falou, ou pelo menos deste total, que foi decidido a partir de 2017. e, portanto, cinco anos para chegar à segunda instância ou para ser confirmada em tribunal. Não sei se é muito tempo, porque não me compete a me avaliar. Mas, 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 mas é o quê? Não é, não houve, não houve uma invalidação, em geral, das nossas decisões. E, portanto, elas estão a fazer o seu caminho. E acredito que a maioria das coimas acabará por ser paga em breve. Só que são, são, é um período de tempo, por vezes, obviamente, há casos em que demora algum tempo marcar um julgamento, demora, porque são casos maiores, etc. Outros mais pequenos, se calhar, são mais, mais fáceis de se agendar em tribunal e vão para a frente mais depressa. Mas eles vão fazer o seu caminho. E eu estou, estou bastante otimista aí, relativamente às nossas decisões, que são decisões com qualidade. Mas, obviamente, a justiça entenderá como entender. Mas não, não creio que seja já de dizer que isto não está a funcionar. Eu acho que está a funcionar. Relativamente, há pequena parte das coimas. São coimas pagas voluntariamente. E, portanto, não é a parte que é recuperada depois de passar pelos tribunais. É a parte que é paga por transação. E, portanto, as empresas voluntariamente pagam e, quando decidem pagar, pagam naquele dia. É naquilo, aceitando os factos e aceitando a sua culpa nestas investigações da autoridade da concorrência, pagam naquele dia. E, portanto, não me parece que para trás o resultado tenha sido melhor anteriormente e agora esteja pior. Acho que sempre foi uma parte pequena dos casos da autoridade, aquela que é resolvida por transação. Em todo caso, acho que é normal que sejam litigados os casos maiores. Relativamente às ordens profissionais, efetivamente, a autoridade fez um estudo bastante grande com a OCDE, que terminou em 2018, relativamente a barreiras desnecessárias que existem em muitas profissões liberais. Essas recomendações foram apresentadas pela OCDE e houve um plano de ação feito pela autoridade da concorrência no seguimento dessas recomendações que estão a fazer o seu caminho e esperemos que grande parte destas restrições não necessárias possam ser removidas pelas ordens, de maneira que não haja um proteccionismo que não é necessário nestas profissões. Isto de maneira sintética. Até porque nós queremos que as nossas pessoas, os nossos profissionais, trabalhadores, possam ingressar no mercado de trabalho sem demasiadas restrições ou sem restrições desnecessárias. Pode haver restrições necessárias, mas também há muitas desnecessárias e, portanto, quanto menores elas forem, melhor. Relativamente ao serviço postal, se calhar dizer que, de facto, nós tivemos uma intervenção em diversos momentos relativamente ao setor postal, sobretudo num parecer em 2019, por vezes reiteramos, mas não vale a pena estar sempre a escrever a mesma coisa quando as condições não mudaram, mas o que nós acreditamos é que o serviço postal universal deve ser assegurado através do funcionamento do mercado, através da adoção de mecanismos de mercado e, em particular, de concursos públicos. Deve haver promoção da concorrência pelo mercado, a duração do contrato não deve ser excessiva, isto é, deve ser adaptada àquilo que são as... Enfim, fizemos uma série de recomendações relativamente a esta atribuição do serviço postal como para outros concursos e que são condições que se mantêm em geral para todos eles. Há aqui uma questão eventual que ficou por haver, que é a questão da neutralidade concorrencial das regras do IVA, em que recomendámos rever as regras relativas à aplicação do IVA ao setor postal, no sentido de minimizar a distorção do mercado que resulta da aplicação do imposto e, assim, garantir condições equitativas a todos os prestadores de serviços postais. Acompanhámos estes desenvolvimentos, mas mantemos as nossas recomendações de não assim há tanto tempo atrás. Depois, relativamente aos combustíveis, dizer-lhe apenas que a autoridade da concorrência não deixará de investigar aqui, como noutros setores, sempre que haja indícios fortes de colusão no mercado. Também lhe digo que relativamente àquilo que foi identificado para trás na autoridade da concorrência, quando digo para trás, são situações que se mantêm ainda hoje, há maior estrangulamento ou maior concentração a montantes e não a juzantes. Há, sobretudo, nas questões de armazenamento, que continua a ser relativamente parco e que não permite depois uma maior importação, importação essa que pode fazer concorrência ao produto que é refinado localmente, só há uma refinaria, então há uma concentração total num único operador nesse âmbito e, portanto, fomentar a importação acaba por trazer maior dinâmica concorrencial ao mercado e trazer maior variação de preço, potencialmente mais baixa. E, sobretudo, a montante que identificamos esses constrangimentos. Sra. Doutora, muito obrigado. A palavra agora ao Bloco de Esquerda ou ao Sr. Deputado Mariana Mortaga, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar a Sra. Presidente e representantes da Autoridade da Concorrência. Talvez fazer um comentário inicial dizendo que se partirmos do princípio que a concorrência perfeita, quase perfeita, como quer que seja que a consideremos teoricamente, não existe, é uma ficção, é um desejo, acho que devemos reconhecer o trabalho da Autoridade da Concorrência porque se partirmos do princípio que os mercados não são naturalmente tendentes a funcionar em concorrência, pelo contrário, que a prática nos mercados é de práticas de fuga à concorrência de alguma forma de concertação, ainda mais em mercados concentrados e de grande dimensão como temos em Portugal, acho que a partir desse momento temos que reconhecer o trabalho da Autoridade da Concorrência e deve ser reconhecido porque nos últimos anos temos visto uma mudança por parte da Autoridade da Concorrência e temos visto decisões e investigação em setores em que há muito tempo sabíamos que havia algum tipo de concertação de práticas e onde até hoje não havia decisões e finalmente começam a surgir as decisões depois que seguem em frente se há litigância se não há se é possível chegar até ao fim é outra conversa sobre a justiça meios de prova e por aí adiante de qualquer forma gostaria de deixar aqui esta nota de reconhecimento pelo trabalho da Autoridade da Concorrência e de uma mudança que encaramos como positiva a primeira questão que eu ia colocar tem exatamente a ver com isto é normal haver litigância em grandes casos e no caso de grandes multas é aqui como é na Autoridade Tributária como é em qualquer outro setor é precisamente por isso que os meios de prova são tão importantes e a construção de investigação e dos casos que se leva a tribunal são tão importantes é também por isso que nós consideramos e levamos a sério as sugestões da Autoridade de Concorrência e da alteração à proposta de lei que transpõe a diretiva enfim devo informar-vos que nenhuma delas foi aprovada e portanto bem sei que as situações foram hoje mas eu gostaria aqui de ter a vossa opinião sobre essas votações infelizmente não é possível porque fiquei a perceber que não tenho ainda conhecimento delas informo-vos então que muito poucas das sugestões da Autoridade da Concorrência tirando a substituição da entidade por empresa ou conjunto de empresas e uma questão de autonomia da Autoridade da Concorrência tirando disso houve muito poucas das vossas sugestões que tenham sido aprovadas sobretudo nesta questão dos meios de prova que me parece que é uma questão importante porque precisamente permite transformar a vontade da Autoridade da Concorrência em capacidade de decisão e depois em tribunal e numa arma contra a litigância de empresas que têm muito poder de litigância e muito mais do que as próprias autoridades muitas vezes e por isso enfim gostava de ter a vossa opinião sobre isso não podendo ter dou-vos esta informação tiraram as vossas conclusões certamente quando tiverem a oportunidade de ver o resultado dessas votações em segundo lugar houve aqui uma questão que foi colocada e que também me parece importante que é em períodos de inflação as situações de posição dominante tornam-se mais graves e mais importantes e nós temos no setor de retalho sobretudo várias empresas combustíveis também com uma posição dominante e com mercados muito concentrados verificou-se noutros países nós cada um temos dados estatísticos para isso mas que o aumento das markups das margens de lucro subiu muito neste período de inflação e portanto que há uma parte da pressão da inflação que não é só importada mas que tem a ver com o aumento de margens de lucro precisamente porque algumas empresas em setores muito concentrados conseguem subir essas margens de lucro aproveitando o espírito geral de inflação eu não sei se é a autoridade da concorrência que cabe este tipo de fiscalização ou de controle de margens de lucro em que setores é que isto acontece em setores mais ou menos concentrados gostaria de saber a opinião e a vossa opinião sobre esta matéria uma terceira questão que tem a ver com o foco que têm trazido sobre o mercado de trabalho que me parece interessante e inclusive os materiais que enviaram à comissão e que me parecem interessantes pelo que percebo a atividade da autoridade da concorrência tem-se centrado sobretudo em ações de sensibilização ou no caso de proibição de contratação ou de cooptação de trabalhadores entre empresas eu gostaria de saber se têm encontrado outro tipo de práticas e estou-me a referir a empresas de outsourcing ou a empresas de trabalho temporário em que os trabalhadores estão por norma numa posição mais enfraquecida em que é mais fácil eventualmente consertar preços fazer dumping não sei pergunto porque não sei qual é o papel da autoridade da concorrência neste tipo de atividades e de áreas e porque me parece que esse interesse pelo mercado de trabalho é um interesse importante finalmente já que se falou no digital que tinha sido uma preocupação da autoridade da concorrência e se houve mais ou menos atividade nesta área a minha pergunta é em particular quais são as questões que vos preocupam mais nesta grande área do digital do fornecimento de serviços digitais das redes sociais as plataformas de internet porque é uma área muito vasta e gostaria de perceber qual é a prioridade e quais são as práticas as atividades as empresas os setores específicos que a autoridade da concorrência sente que ou pensa ou decidiu não sei se sente que devem ser alvo de um escrutínio e de um trabalho prioritário e eram estas as questões que tinha por enquanto muito obrigado muito obrigado a senhora Mariana Mortágua faz a senhora Mariana Mortágua para responder faz favor muito obrigada senhora deputada Mariana Mortágua não posso deixar de saudar a proposta do Bloco de Esquerda relativamente à transposição da diretiva vou ser muito impopular aqui neste grupo mas de facto percebeu bem as dificuldades com que nos vamos deparar relativamente aos meios de prova e portanto saúde agradeço e faremos o possível com a lei que vamos ter não vai ser perfeito podia ser melhor mas vamos continuar a trabalhar nesse sentido no sentido de investigar as práticas restritivas da concorrência no melhor modo possível talvez dizer que e peço desculpa é um desabafo mas nós passamos muito tempo a litigar em tribunal estas questões e sem acesso à prova vai ser mais difícil relativamente à área digital dizer que vamos temos estado sobretudo atentos a questões de colusão em ambiente digital tudo é digital não há um setor digital há vários setores que se digitalizaram e portanto as diferentes empresas podem entrar em colusão de maneira a coordenarem os seus preços de venda ao consumidor em ambiente digital e temos estado muito atentos através do nosso grupo que chamamos Task Force Digital a estes comportamentos e está no nosso radar essencialmente colusão mas há também as questões que agora foram contempladas no chamado Digital Markets Act e Digital Services Act que são os regulamentos europeus que vão lidar com os comportamentos das grandes plataformas dos grandes gatekeepers como se diz e que podem ser anticoncurrenciais precisamente pela dificuldade de rapidez e de intervenção eficaz que se estava a notar no âmbito das grandes plataformas é que houve uma passagem à regulação que vai ser dirigida a estas grandes plataformas em particular mas isso não impede que haja uma atuação das autoridades de concorrência para todos os outros tipos de comportamento anticoncorrencial portanto a Comissão Europeia será a entidade que vai lidar com estas grandes plataformas no âmbito do Digital Markets Act as autoridades de concorrência continuarão a aplicar a lei da concorrência a nível nacional também em ambiente digital como para todos os outros setores mas temos sobretudo preocupações relativas a empresas que possam querer concorrer com estas grandes plataformas e que possam estar a ser excluídas por comportamentos variados por estas grandes plataformas e isso acontece e isso também está no nosso radar relativamente ao mercado do trabalho fui um bocadinho sintética neste âmbito mas de facto nós temos estado atentos a várias áreas a vários tipos de serviços a vários tipos de produtos a vários tipos de bens que são transacionados em ambiente digital e são uma das nossas prioridades também porque hoje em dia muitas das compras muitas da nossa atividade é feita em ambiente digital depois relativamente uma nota relativamente à questão do mercado do trabalho nós fizemos um guia de boas práticas que é destinado a vários tipos de empresas não só empresas que contratam mas também empresas que lidam com o mercado de trabalho enquanto intermediários por exemplo empresas que recrutam determinados tipos de trabalhadores mesmo que seja de trabalho temporário ou não por conta de outras empresas e temos trabalhado com estas empresas trabalhado no sentido de os alertar para aquilo que se possam ser práticas anticoncorrenciais nesse mercado também como noutros e essencialmente trata-se de não coordenar o comportamento das empresas no mesmo setor de modo que cada empresa possa determinar as suas condições possa determinar o salário de determinado trabalhador possa determinar as condições de trabalho de determinado trabalhador de maneira autónoma porque se for feito em coordenação ou em colusão no mesmo setor essas condições tipicamente são piores e quando são piores isso também pode ter reflexos na inovação no setor pode ter reflexos em toda a cadeia de produção de determinado setor o que acaba por ser nocivo depois para o consumidor no fim da linha para o trabalhador também obviamente mas este nosso foco é essencialmente na concertação de comportamentos entre empresas que depois têm uma série de consequências negativas ficava por aqui muito obrigado a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Tavares do Partido Livre tem 3 minutos faz favor o Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente boa tarde caras e caros colegas e boa tarde saludo a delegação da autoridade da concorrência e a sua Presidente uma coisa que impressiona eu peço desculpa porque como deputado único representante do partido tenho que me dividir entre duas comissões estava aqui na sala ao lado e portanto não houve intervenção inicial e a maior parte das respostas que foram dadas mas uma coisa que impressiona no âmbito da ação da autoridade da concorrência é ser tão vasto e uma mutação permanente com novas áreas de mercado novas práticas de mercado a surgirem e no entanto isso ter que ser feito com meios humanos que são bastante reduzidos pelo menos quer dizer à escala das necessidades talvez não em comparação com outras entidades congéneros no país mas se não estou em erro não chega a uma centena de pessoas que trabalham na ADC e portanto a primeira pergunta tem a ver com precisamente essa questão da adequação de meios aos objetivos que a autoridade prossegue qual acham que seria sem dar a resposta que é quanto mais melhor mas o que é que acham que seria necessário dispor num período de tempo razoável para se conseguir acompanhar as transformações do mercado e fazer adequadamente o trabalho cumprir adequadamente com a missão da autoridade da concorrência em segundo lugar tenho uma pergunta mais concreta que tem a ver com uma questão que recentemente nos ocupou durante uma tarde de audições a propósito de um pico e provavelmente já foi objeto de outras perguntas aqui imagino que sim de um pico no preço da energia num momento da entrada em vigor da chamada exceção ibérica para a formação de preços de energia nós tivemos entre outras audições uma uma audição com a ERCE perguntámos a ERCE o que é que quais seriam os passos a dar caso fosse identificado ou caso houvesse suspeita de enfim de uma colusão entre operadoras para fixar preços eu confesso que não fiquei muito esclarecido com a resposta acerca de quais são os passos a dar por parte da ERCE percebi que a ADC receberia após uma inspeção por parte da ERCE todas as informações necessárias para depois poder agir no fundo a minha pergunta tem a ver com a ADC pode entrar em ação sem ser necessário um reencaminho por parte da ERCE como é que é a colaboração entre a ADC e outras entidades reguladoras a ERCE mas pode responder com outros exemplos e depois qual é que é o papel da ADC além de levantar multas de agir diretamente sobre o mercado há também pode haver lugar a encaminhamento para o Ministério Público no fundo queria entender melhor este processo Muito obrigado Sr. Deputado Rui Tavares Sra. Doutora Margarida Matos Rosa faz favor tenha a palavra para responder Sr. Deputado Rui Tavares muito obrigada pelas perguntas e pela sua presença também agora começando pelo último ponto a autoridade da concorrência tem uma colaboração estreita com os reguladores setoriais aliás ela está prevista na lei e sempre que os reguladores que é quem está próximo mais próximo de um setor sempre que um destes reguladores detete uma prática restritiva da concorrência deve reportá-la à autoridade e isso de facto acontece em várias situações a autoridade investiga na sequência deste reporte mas também pode fazê-lo de modo próprio isto é se não receber nada por parte de um regulador e se tiver indícios fortes de algum tipo de prática também o faz e portanto pode acontecer haver aqui um reporte entre reguladores ou não mas queria deixá-lo tranquilo relativamente a esse aspecto porque essa comunicação existe e essa comunicação já tem sido usada em vários setores entre reguladores com a autoridade da concorrência relativamente a práticas que sejam do Ministério ou práticas que devam ser investigadas pelo Ministério Público elas são sempre entregues ao Ministério Público mesmo que seja um de nós reguladores ou a autoridade da concorrência que a detete o Ministério Público também nos pode e também o faz reportar indícios de práticas restritivas da concorrência portanto em termos de coordenação eu acho que o desenho legal está adequado relativamente à adequação de meios do que falou e às 90 pessoas mais do que dar um número eu diria que é importante que a lei nos dê as melhores condições para atuarmos e não vamos conseguir chegar a todas as práticas restritivas da concorrência mas desde que a lei nos permita fazê-lo em boas condições ficamos satisfeitos acho que é o ponto essencial se calhar ficava por aqui Muito obrigado Sra. Doutora temos acabamos agora a primeira ronda de perguntas temos agora uma segunda ronda Sra. Doutora Maria Matos Rosa para ter reconhecimento de como é que funciona a segunda ronda teremos 3 minutos para o parlamentar e no final responderá no final a todos em simultâneo todos em conjunto digamos assim no conjunto o tempo que for utilizado depois de ir-lhe qual é o tempo final se há sempre o conjunto somatório ao procal ao PSD agora a primeira intervenção Sra. Deputada Márcia Passo faz sua 3 minutos Obrigada Sra. Presidente Sra. Presidente não ficamos satisfeitos com as suas respostas ou não respostas tirando aqui uma uma questão ou outra que foi bem esclarecida e portanto permita-me voltar aqui às mesmas questões que lhe coloquei até para clarificar se alguma dúvida também ficou da nossa parte quando falava do reforço da autoridade da concorrência na transposição da diretiva falava também e tive a ocasião de dizer no reforço da sua independência até no que respeita ao seu funcionamento interno e aqui perguntava e repito quais são as prioridades em termos de recursos humanos ou se não existem e portanto se não existem dizer ainda não pensamos nisso muito bem mas esta era uma das vossas preocupações até inclusive no parecer que fizeram chegar à Assembleia da República a propósito da transposição da diretiva depois no que respeita ao ambiente digital e já falamos aqui esta tarde hoje disso e a senhora presidente teve a ocasião de dizer que estão alertas para as situações estão sensibilizados sabem que há um alargamento enorme do ambiente digital em inúmeras atividades económicas aquilo que lhe pergunto é existiu uma task force e isto é uma verdade que nos reporta a autoridade da concorrência quais são os resultados senhora presidente desta task force que a ADC levou efeito é que não sabemos há resultados não há não queremos que nos diga quais são os processos que estão em segredo de justiça jamais lhe perguntaríamos tal coisa agora queremos saber quantos processos quais os grandes temas quais as grandes infrações foram ou não foram detectados ou a task force serviu para dizer que não existem infrações no âmbito digital e perdoe-me mas isso eu não não poderei acreditar depois a questão do turismo posso concluir então podemos concluir que nunca se justificou uma investigação neste período de tempo da autoridade de concorrência no âmbito do turismo no setor do turismo segundo as suas palavras e depois finalmente o impacto das coimas percebemos que a ADC tem em conta todos os critérios que deve ter aliás e que a lei lhe obriga a ter e portanto não é favor naturalmente nenhum acerca das empresas das suas condições económicas porventura ou pagamento de emprestações temos perfeita consciência disso mas aquilo que eu lhe perguntei senhora presidente e reitero é se a ADC tem noção se alguma vez fez algum estudo eu não sei se tem que fazer mas quero é que nos diga sim ou não e se fez qual o resultado algum estudo sobre o impacto que a aplicação das coimas tem nas empresas se isto foi feito se isto é pensado ou se não tem que ser e então dizer-nos que não tem que ser não está no âmbito das suas competências e portanto levaremos também connosco essa resposta muito obrigada muito obrigada deputada deputada Jorge Boteiro do Partido Socialista faz favor três minutos muito obrigado senhor presidente só uma pequena nota que eu acho que é importante uma vez que foi trazida a colação a redação do diploma eu acho que nós não devemos deixar passar a questão a questão obviamente é importante que a autoridade de concorrência tenha todos os meios e formas de obter a prova isso é muito importante para nós que a eficácia do trabalho já foi aqui reconhecido e será também por esta bancada reconhecidíssimo porque é o caminho certo ter uma autoridade de concorrência forte com meios com provas com acesso mas é aqui no acesso que nós temos que trabalhar bem porque nós podemos ter a melhor lei do mundo mas temos que ter a melhor lei do mundo constitucional e isso é fundamental para nós e este equilíbrio é o que nós queremos a minha pergunta é só uma que tem a ver com a lei que já tem 10 anos e a lei que já tem 10 anos está a demonstrar que há trabalho da autoridade de concorrência que dá milhões de coimas uma porcentagem que obviamente são voluntárias que são pagas voluntariamente pois há uma parte que sabemos que está em tramitação no Tribunal de Competência Especializada e que verá a luz do dia as suas decisões com uma taxa de eficácia de decisões confirmadas pela entidade judiciária neste caso judicial confirmadas de 90% que foi aqui o que eu disse quer dizer que é um ótimo trabalho com a lei atual a questão da lei é nós queremos dar todos os meios para que a autoridade funcione bem tenha todas as condições de uma perspectiva constitucional a pergunta é só uma a lei prevê que para determinada obtenção de meios de prova tem que ter o acesso à autoridade judiciária por uma aprovação na vossa prática atual alguma vez quando foi pedido o pedido de autorização para aceder a meios de provas mais restritos nomeadamente mails alguma vez tiver alguma dificuldade na obtenção desse meio de prova se puderem responder responderão se não puderem ficarão porque acho que toda a gente aqui quer saber a verdade mas sob o princípio da independência e da tutela judiciária quando ela tiver que acontecer muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Jorge Botelho a palavra agora ao Sr. Deputado Filipe Melo o partido que chega a faixa a 3 minutos Muito obrigado Sr. Presidente eu se calhar até substituía-me já a Sra. Presidente e respondia ao Sr. Deputado Jorge Botelho até porque a agência Lusa noticiou no dia 6 de julho que a Dra. Maria João Melícias terá dito ou alertado numa audição aqui neste Parlamento que se a autoridade não tiver acesso aos meios de prova digital será um golpe fatal na política de concorrência portanto foi dito nesta casa numa audição que presumo o Sr. Deputado também estivesse portanto foi referido acho que essa questão não se coloca bem voltando ao resto Sr. Presidente eu vou-lhe voltar a fazer aqui uma questão que fiz há instantes e não me respondeu pergunto-lhe se a anterior direção da autoridade da concorrência que fez num ano o que a sua direção faz num mês se é por inércia da anterior ou se por excesso de zelo da atual deixe-me dizer-lhe também o seguinte numa resposta que me deu que sendo o Chega a favor do incentivo ao privado em detrimento do público nós queremos mais privado cada vez mais privado e cada vez menos público queremos que o mercado funcione na perfeição que seja um mercado regulado naturalmente queremos isso mas também não queremos é que as empresas sejam prejudicadas só porque sim e pergunto-lhe outra questão objetiva para a qual lhe pedia uma resposta também objetiva num tema que diz muito ao bolso dos portugueses que é os combustíveis há ou não na sua opinião na vossa opinião uma concertação em termos de preços dos combustíveis na autostrada porque eu faço norte a sul do país e vejo todas as marcas com os preços exatamente iguais ou é coincidência ou é concertação de preços e pergunto-lhe também se relativamente ao setor da energia após algumas queixas tornadas públicas pela administração da Indesa e da Iberdrola se tem ou não a EDP uma posição monopolista e que esteja de alguma forma acredito que involuntariamente a ser favorecida pelas autoridades nacionais muito obrigado muito obrigado deputado Filipe Melo deputado Nerea Mortágua bloco de esquerda não sei se quer intervir também não me disse não deu indicação mas pergunto não tinha mas agora fiquei surpreendida porque se os meios de prova eram tão importantes para o Chega não percebo porque é que se absteve nessa proposta de alteração mas é só um comentário lateral muito obrigado é a intervenção mais curta de sempre nesta comissão não há resposta porque é uma intervenção é uma intervenção portanto na prática vou considerar que foi uma intervenção 3, 6, 9, 12 é muito simples são 12 minutos acho que a senhora pode responder a esta segunda ronda alerta os seus deputados para o seguinte haverá uma terceira ronda se se inscreverem durante a intervenção da senhora Maria Lados Rosa deem uma indicação por favor para os dois minutos que faltam também muito obrigado senhora tem a palavra muito obrigado a todos os senhores deputados que fizeram novas perguntas quero começar pela questão que foi feita pelo senhor deputado Jorge Botelho só dizer que ainda na semana passada o tribunal da relação invalidou a apreensão de e-mails pela autoridade da concorrência e portanto era importante ter estas clarificações na lei não estamos a ser não é processo dizê-lo é porque é realmente importante temos-nos confrontado com estas dificuldades de investigação em termos recentes pronto para lhe dar um exemplo está bem relativamente à questão dos recursos humanos eu já percebi que este tema divide muito esta sala mas e não queria obviamente que tendo em conta aquilo que considero que tem sido um papel ativo da autoridade da concorrência em prol de todos nós houvesse aqui um sentimento negativo sobre a autoridade da concorrência e a sua atividade mas queria dizer que relativamente a recursos humanos o principal constrangimento que adivinha da lei tal como estava era ou pelo menos da prática que tinha sido hábito nos últimos anos é que a autoridade acabava por não ter uma total autonomia no recrutamento dos seus recursos humanos porque tinha que pedir uma série de autorizações prévias ao governo e portanto isso acabava por dificultar por exemplo a substituição de pessoas que saem e que precisa delas como disse todos somos poucos todos contam todos literalmente contam e acaba por ser muito nocivo para a autoridade ficar quase um ano à espera de uma autorização para poder recrutar as pessoas as alterações que a diretiva nos traz permite ser muito mais ágeis e muito mais autónomos na gestão de recursos humanos como na gestão operacional de toda a autoridade da concorrência espero que assim fique mais satisfeita relativamente à política de recursos humanos não é a diretiva que nos vai fazer alterar a política de recursos humanos é mais a questão de ser autónomo e operacional neste âmbito relativamente ao digital volto a dizer que nem sempre podemos dizer em todo o momento aquilo que estamos a fazer mas posso dizer-lhe que o nosso foco tem sido bastante nas questões de colusão como já disse há pouco colusão em ambiente digital entre empresas por vezes de maneira indireta através do uso de algoritmos temos uma equipa muito capaz de investigar estas práticas temos também uma equipa que é capaz de olhar para abusos de posição dominante neste setor e queria deixá-la tranquila relativamente a este aspecto nem sempre podemos falar dos nossos resultados no tempo em que aqui vimos se calhar às vezes temos que esperar pela próxima audição para poder falar como? a Cotássico Force não foi criada em 19 o estudo da ADC foi publicado em 2019 a Cotássico Force foi em 2020 e tem estado até pela questão tem estado a olhar para determinadas situações nem todas nos criam preocupações outras criam mais preocupação e é isso que é nisso que temos estado focados aliás está nas nossas prioridades portanto não podia deixar de ser assim também já disse há pouco fizemos um questionário que enviámos a mais de 200 empresas sendo que a larga maioria dos fornecedores de algoritmos está localizada fora de Portugal e por vezes é difícil receber respostas a estas empresas por isso o Digital Markets Act o regulamento dos mercados digitais acaba por ser importante para dar poderes à autoridade concorrente na Comissão Europeia ou à Comissão Europeia poder investigar com jurisdição estas práticas a nível de toda a União Europeia porque por vezes a nível nacional as autoridades param-se com esta falta de jurisdição noutros países quando estas empresas não estão situadas no nosso território mas olhámos para este tipo de serviços de monitorização de preços online e tentámos perceber se estas empresas e estes retalhistas que utilizam os algoritmos determinam os seus preços de maneira independente não é suficiente por agora já percebi que gostava de saber mais mas a seu tempo saberá creio eu relativamente ao turismo se nos se nos quiserem fazer chegar sinais de colusão ou algum tipo de abuso ou infração além da concorrência neste setor olharemos para esses sinais com toda a inteligência como sempre fazemos para todos os setores não investigámos não investigámos nos últimos anos não investigámos creio que nos últimos anos este tipo de este este tipo de prática neste setor creio que não relativamente às as coimas se há um estudo não fizemos nenhum estudo sobre o impacto das coimas mas fazemos como disse ao nível de cada decisão e antes de tomar uma decisão o análise financeira sempre que as empresas nos fazem chegar elementos que para elas sejam importantes e que devemos ter em conta olhamos para a situação de cada empresa visada nas nossas decisões e temos em conta os elementos que nos trazem e temos que olhar para eles de maneira crítica temos que ver se de facto aquilo que nos fazem chegar é algo que denota uma situação difícil financeiramente ou em termos de tesouraria apenas em determinada empresa mas temos que ser objetivos e críticos relativamente à informação que nos chega não sei se implicitamente quer dizer outra coisa mas acho que o trabalho da autoridade é bem pensado e as coimas aplicadas são aplicadas de maneira ponderada Muito obrigado Sra. Doutora temos agora então uma última ronda tenho só dois ser deputados inscritos não sei se mais ao ser deputado se quer inscrever três portanto o deputado o Costa Felipe Melo e Jorge Mendes lhes peço interpretação à mesa eu penso que seria importante a Sra. Presidente responder a todos os grupos parlamentares que colocaram questões na segunda ronda sob pena de eu chegar à terceira ronda e ter que repetir novamente as mesmas questões portanto A senhora Presidente respondeu ao grupo parlamentar do PS e do PSD e esqueceu-se, penso eu, dos outros grupos, ou do outro grupo que colocou uma questão. Muito bem, então fazemos, eu vou ser o mais democrático possível, mas ser, como sempre, acho eu, mas ser, poderá usar um bocadinho mais do tempo, se for necessário, para colocar as questões que ficaram por responder. Eu não sei o que a senhora quer agora responder e usar o tempo que falta utilizar. Com certeza, peço desculpa se me esqueci da questão dos combustíveis. Bom, pelo menos a questão dos combustíveis, ou não? Pronto. Peço desculpa, mas vamos fazer assim. Sra. Doutora, quer responder a uma questão que tem sido colocada? Posso responder, pronto. Se responder, responde, caso contrário, depois colocará as questões. Se demorar mais um minuto a colocar as questões, faz favor, Sra. Doutora, não tenho problema nenhum. Sra. Doutora, faz favor. E estou disponível para responder todas as questões, peço desculpa se no meio da anotação que fiz, não me esqueci de alguma. Relativamente à questão das autostradas, este tem sido, enfim, a autoridade passou muitos anos a olhar para este tema. Tem muitas recomendações feitas sobre o tema dos combustíveis rodoviários, tem recomendações feitas, inclusive contribuiu para a abertura do mercado através da disponibilização dos combustíveis fora dos distribuidores habituais, estamos a falar dos hipermercados, por exemplo. E, portanto, tem trabalho feito nessa área, tem também algumas recomendações que ainda não foram implementadas e que acreditamos que pudessem levar a maior concorrência nesse setor também. Por exemplo, persiste uma ausência de lançamento de concursos públicos na atribuição das subconcessões das áreas de serviço nas autostradas. Ao contrário da recomendação efetuada pela autoridade já em 2012. Também os procedimentos analisados para a subconcessão de postos já em exploração resultaram na subconcessão à anterior subconcessionária, ou seja, resultou na persistência de elevados níveis de concentração nas autostradas. Também as condições de concorrência nos postos das autostradas são bastante particulares. A concentração é elevada, não existem muitas alternativas, os próprios consumidores em circulação procuram beneficiar da rapidez e, portanto, não consideram outras alternativas com preços diferentes fora da autostrada, porque, obviamente, não é tão eficiente ter que sair da autostrada e, no fundo, isto contribui para uma menor elasticidade, preço-procura, em particular nos preços dos combustíveis. Todas estas circunstâncias, a par da elevada concentração e da transparência de preços, porque, na verdade, o facto de haver uma transparência de preços, por vezes é positivo, por outras vezes pode não contribuir para que haja concorrência, porque quem quiser, mesmo sem concertação entre as empresas, pode simplesmente colar-se ao preço de determinada empresa e deixar-se ficar ali e adaptar-se sem haver uma concertação ilícita. Não quer dizer que não haja, mas precisamos de indícios para investigar e esses indícios não nos têm chegado. Quando chegarem, investigamos. Queria deixá-lo tranquilo em relação a isso. Mas há muitos mercados onde esta transparência acaba por facilitar um alinhamento de preços. Pronto, são estas as principais recomendações que ficaram por implementar relativamente à energia. E não queria deixar o Sr. Deputado insatisfeito. Gostava de responder a todas as perguntas que... Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, muito obrigado pelas respostas e terá também oportunidade, se porventura houver mais questões colocadas pelos Srs. Deputados, para responder numa terceira ronda. Portanto, daria agora a palavra ao Sr. Deputado Costa, por favor. Dois minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, a restante equipe da Autoridade da Concorrência, os Srs. Deputados, e uma primeira nota natural para saudar o trabalho da Autoridade da Concorrência. Bem sabemos que não existe concorrência perfeita. Os problemas de concorrência são problemas, desde sempre, até identificados desde os pais da economia como Adam Smith e sempre existiram e sempre vão existir. Por isso, sublinhar o trabalho que a Autoridade da Concorrência faz. Contudo, em nome do Grupo de Partido Socialista, tendo de existir agora um trabalho de transposição da diretiva, gostava de sublinhar o trabalho realizado nesta Comissão, também foi realizado no Grupo de Trabalho da Autoridade da Concorrência, também no passado, na legislatura passada, nesta legislatura é importante sublinhar. E é importante sublinhar que algumas matérias não foram colocadas e tiveram que ser também resolvidas para fazer face a dúvidas que também existiam, porque não vale a pena termos uma lei fantástica da Autoridade da Concorrência se ela não respeitar a nossa Constituição e se, naturalmente, por isso, o Tribunal Constitucional a não haver unidade. Por isso, dessa forma, trabalhámos para resolver matérias como a questão das coimas, trabalhámos para as medidas das coimas, trabalhámos para resolver matérias relativas também aos meios de prova. Porque, naturalmente, independentemente de tudo, os grupos parlamentares não podiam ficar indiferentes a, por exemplo, um parceiro do Presidente da Assembleia da República que colocava algumas dúvidas constitucionais sobre o próprio tema. Por isso, é importante sublinharmos o trabalho que foi realizado, o trabalho de consenso generalizado em relação a muitas matérias, o trabalho de amplo em relação a muitas matérias com outros grupos parlamentares e, por isso, achamos que a lei que vamos, certamente, aprovar na próxima quinta-feira coloca grandes melhorias em relação ao que existe hoje na Autoridade da Concorrência. Muito obrigado, deputado. O Costa, Jorge Mendes, dois minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Margarida Matos Rosa e toda a equipa da Autoridade da Concorrência, bem como todos os colegas e colegas. Sra. Torre, na última, creio que, regimental que tivemos, abordei aqui dois ou três assuntos e um deles tinha a ver com, ou estava relacionado, com o mercado de resíduos de sólidos urbanos. E o facto de ele funcionar muito em oligopólio. Há alguns problemas que estavam a existir com alguns contratos de várias empresas que não estavam a ser cumpridos e, depois, havia muita dificuldade, sobretudo dos municípios, em fazer a respectiva, digamos que, eliminar o contrato. Portanto, porque não têm uma alternativa de prestação de serviço com outra entidade. A Sra. Torre falou-nos, na altura, que tinham algumas informações e que, eventualmente, podiam ter que fazer alguma intervenção sobre o setor. Mas, naquele esquema, não vejo ali nada sobre isto. Eu não sei o que é que nos pode elucidar sobre o assunto. Depois, um outro setor que, neste momento, está com alguns problemas de abuso de posição dominante ou de alguma menor concorrência, também que está um sistema muito oligopolizado, tem a ver com o fornecimento de energia elétrica, sobretudo de baixa tensão. Eu não sei se a Sra. Torre tem conhecimento, há a utilidade da concorrência, o regulador do setor já tem, da grande dificuldade que existe na celebração de contratos de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão, quer para obras, quer para doméstico. Porque a EDP Comercial, simplesmente, fechou todos os terminais dos agentes locais. Portanto, a EDP Comercial não faz, não quer fazer, celebrar contratos de fornecimento de energia elétrica, a GALP e de aspas-aspas. Portanto, estamos todos, quem necessita de novos contratos de fornecimento de energia elétrica está a ser remetido só para duas operadoras, basicamente, no mercado. E com muitas dificuldades. Portanto, gostava de saber se a autoridade da concorrência tem conhecimento deste abuso de posição de duas empresas, em especial da EDP Comercial, com o tempo de... que este era um negócio muito atrativo. estava, digamos, com o mercado de forma muito ativa a procurar clientes, e agora não, nunca é cliente. Estão aos menos. É só, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O Dr. Felipe Mel tem agora dois minutos, se precisar de três minutos, esteja à vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Todas as questões sejam colocadas. Eu penso que será suficiente, mas agradeço a atenção. Eu queria só, Sr. Presidente, se me permitir, dizer à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda que em matéria de transparência e rigor, nós não levamos lições, muito menos do Bloco. Sr. Presidente, voltando ao tema, eu penso que é da mais elementar importância nestas audições, Sra. Doutora, quando vem um órgão legislador vir preparada para responder ou para tomar notas às questões que nós colocamos enquanto legisladores, até porque está na Casa da Democracia, está a ser filmada, tudo o que diz é gravado e tudo o que não diz fica registrado também. Portanto, e como a equipa tão grande, podia ter esse auxílio para tomar nota das questões que nós vamos colocando. mas é uma sugestão. Relativamente aos combustíveis e à prática de concertação de preços e não vou retirar o que disse, prática de concertação de preços nas autostradas, a resposta que nos dá não serve minimamente. Porque não pode haver exceções. Tem que haver uma regra. E se fora das autostradas existe regra, nas autostradas não há exceções. Tem que haver também. Portanto, tem que haver uma uniformidade de procedimentos. Em relação à energia, passou à frente quando eu a questionei sobre o possível monopólio do setor. Temos dois conselhos de administração de duas grandes empresas, Iberdrola e Endesa, que se queixam de dificuldade na atuação no setor da energia, nomeadamente a posição dominante que a DEP ocupa. Tendo em conta isto, o que eu pergunto é, naturalmente, que essas queixas já vos chegaram, garantidamente, ou denúncias, ou o que quisermos, mas mesmo que não chegassem, eu penso que deve haver também, por parte da ADC, uma atividade proativa numa matéria tão importante para os portugueses como é o caso da energia. Portanto, e se há, e se está identificado esse problema, concorda ou não que existe uma posição de monopólio, ou cartelista, ou o que quisermos chamar, da EDP face aos outros poucos concorrentes que o mercado tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, estão todas as questões colocadas. Sra. Maria de Matos Rosa, tem agora seis minutos, mas precisar de mais tempo. É preciso que não saia daqui com nenhuma questão por responder. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. E vou começar, se calhar já, pelo caso da energia, para não ficar esquecido, que é importante, é um setor importante onde a autoridade tem contribuído. Aliás, só para mostrar aqui em termos de recomendações, isso é uma seleção, mas são regulares no setor da energia. Muitas vezes são comentários feitos à ERSA, ao regulador, de modo a que possa haver mais concorrência nesta área. Também investigamos práticas restritivas da concorrência e tivemos uma decisão sobre a EDP Produção, que está neste momento no Tribunal de Primeira Instância a ser debatida e na qual aplicámos uma coima de 48 milhões por abuso de posição dominante no mercado secundário de teleregulação. Sempre que tivemos outra também anterior, uma decisão anterior, também relativa à partilha de mercado entre a EDP e o Grupo SONAI no âmbito do fornecimento de eletricidade ao mercado de particulares, enfim, sobretudo mercado de particulares, como é essa que também já foi praticamente inteiramente confirmada na primeira instância. Estamos atentos a esse mercado, não deixamos de estar atentos a eles, faz parte do nosso âmbito regular de atividade. Aliás, se formos ver, eu tinha aqui uma lista, se quiser, eu lhe posso deixar uma lista de pareceres que fizemos neste setor nos últimos 18 meses, mas por data, para ter só os 6 meses em concreto, se quiser, mas é um mercado ao qual damos total atenção, precisamente por ser um dos mercados prioritários para as famílias portuguesas, para os consumidores. Assim como damos atenção a outros setores que também são importantes para os consumidores portugueses, como as telecomunicações, como a grande distribuição, enfim, os setores mais prioritários. Não quer dizer que não haja outros também prioritários, mas estes são certamente para todos nós. Relativamente a queixas que nos vão chegando, elas vão sendo analisadas e por vezes não podemos dar uma resposta cabal a todos os que nos perguntam sobre o andamento das investigações, porque precisamente estão sob segredo de justiça algumas delas. Sempre que concluímos essas investigações, quer concluindo por haver infração ou não haver infração, também damos conhecimento aos denunciantes sobre a conclusão dessas investigações. Às vezes é preciso esperar pelo fim da investigação e essa investigação pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas damos sempre nota aos denunciantes sobre, quando digo denunciantes, enfim, são queixosos, denunciantes se calhar é uma palavra um bocadinho negativa, mas quem se queixa junto à autoridade, damos sempre nota também da conclusão das nossas averiguações. Isto relativamente à energia. Também quer dizer que, como sempre, estamos disponíveis, isto aproveitando aqui este bocadinho de tempo que tenho junto de todos vós e que lidam com tantas leis e com tantas empresas e com tantas pessoas, estamos sempre disponíveis para receber o vosso contributo relativamente a aspectos de leis que precisem de ser melhorados para que a economia possa ser mais competitiva, mais concorrencial, mais benéfica para todos os cidadãos. Digo aqui porque, enfim, às vezes saímos daqui e só voltamos daqui a um ano, mas estamos sempre alerta para estes aperfeiçoamentos que possam ser trazidos à nossa atenção, embora esta seja a casa das leis e, portanto, as leis possam ser alteradas precisamente aqui. Nós podemos coadjuvar e fazer uma recomendação que possa ajudar nessa alteração. Relativamente a resíduos sólidos, há pouco estava aqui a mostrar uma decisão que foi de 2021 relativamente a este setor em que houve um acordo entre estas duas partes para não concorrer nas áreas de negócio em que cada grupo estava ativo naquele momento e este acordo foi sancionado pela autoridade da concorrência. Estamos a falar da Egeo e Blue Water, ou estes dois grupos. Também com sanção a seis titulares de órgãos de administração. Não quero esquecer de nenhuma, relativamente à situação da EDP comercial, se calhar depois tomaremos nota em mais pormenor daquilo que nos estava a dizer para podermos estar alerta para a situação. Queria também dizer uma coisa só relativamente, porque acho que é importante, apesar da deputada já não estar connosco, Mariana Mortágua, relativamente a um ponto que me ficou por dizer, relativamente a setores mais concentrados. Precisamente, e o poder de mercado em setores concentrados. É por isso que é necessário nós podermos estar, podermos criar condições para haver a todo momento entrada de novas empresas, sempre que elas o desejam, ou sempre que haja vontade de entrar em determinado mercado. Precisamente para diminuir esse poder de mercado em mercados concentrados. Quanto maior a concentração, maior o poder de mercado e maior o impacto nos consumidores. Ou seja, quando o poder de mercado é maior, os preços tendencialmente são maiores, a qualidade do serviço é tendencialmente menor, a inovação também é menor, e são setores que se prestam a uma mais fácil colusão entre elas, precisamente por serem poucas. Por isso é que é necessário estarmos, a autoridade está atenta, mas também esta Assembleia, ou este grupo em particular, estar atento a criar sempre condições na lei para que possa não haver barreiras desnecessárias à entrada e à expansão da atividade de outros operadores. Se calhar ficava por aqui, mas é um comentário geral em termos de política de concorrência que vale a pena e merece neste contexto de inflação, eu penso que a pergunta vem nesse contexto de inflação, merece apenas ser pensado neste contexto de inflação. Quanto menor o poder de mercado, menor a tendência também para, e o menor o poder de mercado para fazer subir os preços. Sra. Doutora Margarida Matos Rosa, Presidente da Autoridade da Concorrência, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, com a sua equipa, Doutor Maria João Molícias, Doutor Miguel Moura Silva e Ana Sofia Rodrigues, muito obrigado pela vossa presença. Acho que a importância que tem a Autoridade da Concorrência, acho que é muito visível, não preciso sequer eu de fazer aquela hora nenhuma de síntese neste momento, mas sem dúvida que é da máxima importância, as entidades de regulação são fundamentais para que as democracias funcionem e para que o país funcione o melhor possível. Portanto, essa matéria estamos todos de acordo. E, portanto, a preocupação que eu tive inicialmente em manifestar o tema do envio dos relatórios e do plano de atividades, isso ficou claro, portanto, é fundamental que o Parlamento, esta comissão em particular, e a Assembleia da República em geral, receba a tempo, quanto mais cedo possível, por forma, e é isso que já está definido, já percebi que sim, por forma que melhor façamos aqui o trabalho que está desenvolvido pelo Parlamento, que é um trabalho também de avaliação e de controlo e de acompanhamento, não é? Muito mais do que isso, mas também isso. Antes mesmo de despedir dos senhores, tenho só de dizer aos senhores deputados que amanhã de manhã, hoje foi um dia intensíssimo, como viram, mas amanhã temos novamente a Comissão de Economia a funcionar às 10 da manhã, na sala de Senado, com também, digamos, a audição, nos termos regimentais, da Autoridade da Mobilidade de Transportes, 10 horas da manhã, sala de Senado, portanto, lá estaremos. Muito obrigado, belíssimo trabalho e que tudo corra bem em termos de trabalho, é bom para o país. Obrigado.